O Paredão André Faz o gol no toque de bola Quando não tem toque de bola Vai na raça, na vontade E a gente Vamos chegar Vamos longe aqui nesse campeonato Pode escrever aí Falar um pouquinho do gol É, o Alisson foi só Eu fui cruzar pro meu centroavante Graças a Deus a bola entrou